Música Os benefícios pagos pelo INSS sofreram reajuste. Os beneficiários que recebem acima de R$ 788 tiveram alteração de 6,23%. A mudança vale para desde 1º de janeiro. Também foram estabelecidas as novas alíquotas de contribuição dos trabalhadores de algumas classes. Os detalhes estão disponíveis na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.